Jack Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que uma boa quantidade de armamento americano caiu nas mãos do grupo terrorista talibã. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Sullivan foi questionado sobre o que aconteceria com os bilhões de dólares em equipamentos investidos pelos Estados Unidos ao longo das últimas duas décadas. O conselheiro do governo, John Baden, respondeu Não temos uma imagem completa, obviamente, de onde foram parar todos os artigos de materiais de defesa. E acrescentou Mas, certamente, uma boa parte deles caiu nas mãos do talibã. Obviamente, não temos a sensação de que eles vão entregá-los prontamente para nós no aeroporto. E você, o que pensa sobre isso?